Então não me olhe assim menina qual foi Eu tenho pensado mais em nós dois A gente nunca deixa nada pra depois A cada sete luas tem os sete sons Então não me olhe assim menina qual foi Porque eu já não quero se não for do seu jeito Eu sinto a orelha dela esquentando no meu peito Me beija quando eu acordo, me beija quando eu me deito Daquela cidadela dela eu já virei o prefeito Eu só falo dela e não importa o contexto Porque ela nunca se importa com o texto Eu jogo tipo voz só pra te ver marcando o sexto Ela fica apaixonada com meu jeito meio besta Lembra que meu telefone já não para de tocar Não me cobra se eu te ligo se não posso me ligar Quando a vida passa lenta já não posso me ligar E no meio da madrugada ela veio me visitar Não me olhe assim menina qual foi Eu tenho pensado mais em nós dois A gente nunca deixa nada pra depois A cada sete luas tem os sete sons A gente nunca deixa nada pra depois Porque eu já não quero se não for do seu jeito Eu sinto a orelha dela esquentando no meu peito Me beija quando eu acordo Me beija quando eu me deito Daquela cidadela dela eu já virei o prefeito Eu só falo dela e não importa o contexto Porque ela nunca se importa com o texto Eu jogo tipo voz só pra te ver marcando o sexto Ela fica apaixonada com meu jeito meio besta Então não me olhe assim menina qual foi Eu tenho pensado mais em nós dois A gente nunca deixa nada pra depois A cada sete luas tem os sete sons Então não me olhe assim menina qual foi Eu tenho pensado mais em nós dois A cada sete luas tem os sete sons A gente nunca deixa nada pra depois Eu tenho pensado mais em nós dois Eu tenho pensado mais em nós dois